Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É bom estar aqui na porta, mas eu fechei. Mas você já é de casa? Para mais um vlog, nós estamos aqui no apartamento. Hoje é o dia 2 de junho de 2020. E nós começamos a fazer a mudança. Eu vou juntar esse vlog de agora com amanhã, que vai ser o dia oficial da mudança. Eu só vou postar aqui no canal, eu acho que depois de amanhã. Não sei se eu vou estar muito cansada depois da mudança, mas estou muito feliz, muito, muito grata ao Senhor por esse milagre. Quem sabe a nossa história, quem está aqui com a gente sabe que é um milagre. Se você chegou hoje aqui no canal, já te convido, vem para cá. Se inscreve aqui no nosso canal para fazer parte da nossa família. A nossa grande família, o Luíde. É esse que está aparecendo aqui. Ele tem dois aninhos. E nós também somos pais do Mário Lusenberg, que tem 11 anos. E da Isabela Ruth, que tem nove aninhos. Não, oito aninhos. E o meu esposo é o Isaías, é o pintor, é o macineiro, é o homem da casa. É o sacerdote do nosso lar. Esse quarto aqui é o quarto dos meninos, será o quarto dos meninos. E tudo aqui foi o Isaías que pintou. No outro vlog, eu mostrei, ó, tudo aqui foi ele que pintou. Acho que isso aqui tem que lavar, né? Tem que tirar, porque faz parte da janela. E tudo aqui foi ele que pintou. Muda muito, né, a cor. A gente está marcando tudo ali. A cor faz muita diferença, né? Aquela cor estava bem feia. E agora está linda. Agora é só tirar uma foto. Tirei? Aparecia que eu comecei esse vlog. Espera aí que o Luís está aprontando aqui. Tirei? 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 Então a gente, o papai já tirou os armários, as tapagas estão ali em cima, aqui estão as coisas que ele guardou, a sacola, coisa da cozinha, batedeira, essas coisas. Aqui está o almoço que a gente acabou de almoçar, que ainda não lava a roupa, que a mamãe foi desmontar o guarda-roupa, como vocês viram aí. Então uma loucinha aqui, e está assim, um pouquinho bagunçada, mas quando chegar lá no apartamento vai ficar tudo argonzadinho, já a gente volta. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora para o vlog da mudança. Estamos aqui na corredeira da mudança, eu fui inventar de colocar a roupa na máquina e a mudança era para ser 5 horas e vai ser agora 2 horas da tarde. Então eu vou ter que tirar as roupas molhadas para secar lá. Bora, cuida, eu vou lavar as últimas louças nessa casinha que foi tão abençoada por 3 meses na nossa vida. Agora eu vou lavar as louças e já já a gente muda para o nosso novo lar. Cuida! E aí Tem uma galinha que a água já sai feita. Eu vou como um panela para colocar, uma batida para colocar em seus roupas. Porque não dá para colocar no fim. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou ter que limpar aqui. Vou dar uma barrida. Ah, eu queria mostrar uma coisa. Essa mesa não vai. Por que ela não vai? Porque ela tá toda frouxa. A gente comprou ela usada na OLX. No Maranguapa. A gente morava no Maranguapa. Olha só. Tá toda mole, ó. E outro ponto. Lá em casa é bem menor, né? A salinha do apartamento. Então, não tinha espaço. O Isaías não vai levar. E as cadeiras dela, olha só. A gente tava usando só pela misericórdia. Porque o Isaías rebendou ali embaixo. Olha isso. Deve estar quebrado. Olha, elas estão todas quebradas. Olha só. Estão todas feias. Aí, o Isaías prefere não levar elas. Lá pra apartamento. Porque lá tem que ter uma mesinha menorzinha. Que fique no cantinho. Luíde, deixa esse calangue em paz. Ele não tem medo do bicho, gente. Ai, meu Deus. Para, filho. Para. Deixa o calangue em paz. E nós estamos aqui. Olha, a bagunça que o Luíde faz. Esse aqui foi o Luíde. Que eu já arrumei. E ele bagunça tudo de novo. Vamos achar lá fora como é que tá. Olha só. Assim, aqui fora. Tem que pegar essas coisas. Esse aqui é lá pra casa da minha mãe. Que era dela. Ela emprestou pra gente. Cadeira do Luíde. As plantinhas que a gente tem que pegar ainda. Isso aqui eu tô querendo levar. Lá pra colocar no meu quarto. Pra colocar do lado da cama e do outro. Mas eu não sei se o Isaías vai querer. E é isso. A máquina já tá. Tudo já foi, gente. A casa tá vazia. Tá só mesmo a gente. E essas coisas pequenas. O bicho, né? Que nós estamos aqui. É, nós almoçamos. A Belinha fez arroz. Fez linguiça. Que a gente almoçou. Nem mostrei aqui no vlog. Mas é isso. Tem que tirar essas roupas aqui do cordão. Tudo já foi. Tá só a gente aqui. O bicho, né? O bicho. E os violões também estão ali. Que o Isaías vai levar no carro. Qual a vassoura no meu pé? Eu não sei. Eu acho que eles não vão gravar lá. Olha, eu vou assar um espinho aqui. Eles não vão gravar porque eles estão na correria. O Berg e o Isaías. Quando a gente chegar lá, eu e a Belinha, aí... A gente grava. A gente grava. Agora é só esperar ele chegar aqui. Tô cansada. Se eu tô cansada, imagina o Isaías. Que tá há vários dias nessa correria, né? Hoje ele tá com o carro. Mas ele foi várias vezes andando. Bicicleta. Bicicleta. Mas vai dar certo. Ainda bem que o pai emprestou o carro pra gente. Porque senão tava sendo muito mais difícil. Mas Deus é mais, né? Já já eu apareço aqui. Já no apartamento. Quando eu aparecer de novo, a gente já vai ter concluído a mudança. Eu já estaria no carro. É, eu no carro, né? Vamos lá. Cuida. A cara da Belinha. Tô esperando. Gente, eu não fui até agora no apartamento. E já deve ter ido bem ou de três vezes. A primeira vez que eu vou pro apartamento, depois de quantos anos? Não, porque foi um dia desse lá. É, ano passado. Ano passado não. Tu foi lá quando eu vou embora, vou lá. Ah. Faz tempo. Mas depois faz um ano que eu não vou pra lá. Suíde. Nem esses dias ainda eu não fui. O Bergui já foi, a mamãe já foi, o Witt já foi e eu não fui. Hoje tu vai, né? Única mais. Hoje ela vai, pra sempre. É, pra sempre. Chegamos. Chegamos aonde? Nós chegamos aonde? Onde é que nós estamos? Luís, onde é que nós estamos? Hã? Onde é que a gente tá? Onde é que eu? Apartamento. Olha só a realidade desse momento. Ai, meu Deus, a minha cara. Misericórdia. Olha só essa bagunça. Meu Deus do céu. A cozinha. Tá tudo desse jeito. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vamos conseguir arrumar tudo. Vamos lá pro quarto. O quarto está assim. Aqui tem mais bagunça. Jesus, abençoa. O Isaías tá tão cansado. Tão cansado. Olha só. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Quarto arrumado Esse papazão Lá no nosso quarto agora Minhas acharam agenda de 10 anos atrás Olha só 2010 E o quarto deles foi o primeiro A ficar pronto A Belinha está aqui Tirando esses adesivos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto